Cálculo de área, utilizando a integração definida. Nós temos aqui o intervalo de 0 a 2. Nós queremos descobrir o valor dessa área. Para isso, nós calculamos a integral definida da função que descreve essa área, a curva dessa área. Então, nós temos aqui a função f de x igual a 2x mais 3x ao quadrado menos 2. Logo, a área vai ser o quê? A integral definida, variando de 0 a 2, da minha função 2x mais 3x ao quadrado menos 2. Como é que eu faço isso? Integral de 2x, 2x ao quadrado sobre 2. Corto esse com esse. Mais integral de 3x ao quadrado, 3x sobre 3, dividido por 3. Corto esse com esse. Menos integral de 2 é igual a 2x. Isso variando de 0 a 2. Certo? Então, eu tenho aqui o seguinte. Substituindo 2 nessa formulação, eu tenho 2² mais 2³ menos 2 vezes 2. Certo? Logo, o valor dessa minha área vai ser o quê? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 4. 4 corta com 4. Logo, essa minha área, né? Debaixo dessa minha função vai ser igual a 8, né? Se o valor for em metro, metro quadrado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.